Olá, bem-vindos ao meu canal! É com imensa alegria que começamos hoje esse canal de comunicação com você. Aqui vamos falar de nutrição e alimentação de maneira simples e verdadeira, porque ser saudável não custa caro e é muito simples. Além disso, vamos falar de assuntos polêmicos que a indústria não te conta, mas aqui vamos te mostrar a verdadeira nutrição. Continuem aqui ligadinho e vamos com tudo com o primeiro episódio. E hoje vamos falar de um assunto muito polêmico que a maioria das pessoas gosta e a Nutri não recomenda, porém todo mundo gosta e por isso a gente vai falar disso, vai falar da realidade, da cerveja. E você que está me assistindo, gosta de tomar cerveja? Mas mesmo você quer ser saudável? Você quer emagrecer? Isso tem a ver com a cerveja? A cerveja realmente atrapalha? Então eu recebo muita gente no meu consultório que quer emagrecer, quer ter saúde sim, porém fala, ai Marcela, mas eu tomo cerveja final de semana e minha vida social, como fica? Né? Outro aspecto também que eu escuto muito aqui no meu consultório, Nutri, mas eu tomo cerveja puro malte, então não engorda. E aí, será que esses conceitos estão realmente verdadeiros? Será que você está conhecendo o que você ingere e sabe o que pode causar para sua saúde? Então vou mostrar para vocês primeiro o que é puro malte. Vamos entender da composição para não sermos enganados pela indústria. A cerveja puro malte é, primeiramente, um malte, né? O malte é um processo de germinação dos cereais. Então pode acontecer malte de cevada, malte de trigo, malte de arroz, malte de milho, é um processo de germinação. Então é só isso que é o malte. Uma cerveja pura é uma cerveja que tem somente o malte de um cereal. Então uma cerveja pura, ela tem o malte de cevada. Então a cerveja rotulada puro malte, ela é realmente uma cerveja mais limpa, mais pura e de melhor qualidade. Ela é composta pelo lúpulo, água e malte de cevada. Essa cerveja, com certeza, vai prejudicar menos a sua saúde, porque ela tem uma quantidade menor de glúten. Porém, nós temos que lembrar que a cevada contém glúten. E as pessoas que têm intolerância, então, ao glúten, não podem consumir nem mesmo a cerveja por um malte. Outros rótulos, né, de cerveja mais simples, e vocês têm que ler o rótulo sempre das cervejas também para entender isso, tem água, lúpulo, conservantes e cereais malteados. Quando tá esse nome, cereais malteados, a gente não conhece, né, não sabe o que é. A gente tem que entender que os cereais malteados é uma mistura de cereais nessa cerveja. Então nessa cerveja pode ter trigo, pode ter milho, pode ter arroz, pode ter cevada, mistura de todos os cereais. Essa é a pior cerveja. Pra você que quer emagrecer, a gente tem que pensar que a cerveja tem a caloria do álcool, né, e além da caloria do álcool, o processo de fermentação e o glúten vão atrapalhar, sim, seu emagrecimento. Então o caminho de emagrecimento e de beber cerveja são caminhos opostos, não são o mesmo caminho. Porém, se você for consumir alguma bebida alcoólica, prefira as cervejas mais puras e mais limpas, que tem apenas três ingredientes, como eu já expliquei pra vocês, e além disso, consuma bastante água junto com a cerveja. Então tem o hábito de quando você for pedir uma bebida alcoólica, sempre pedir uma garrafinha de água junto. Esse processo de hidratar o seu corpo vai fazer com que a metabolização do álcool seja mais facilitada. Entendemos que o álcool, quando a gente ingere o álcool, ele vai direto pro nosso fígado pra ser metabolizado. Por quê? Toda vez que você ingere um álcool, o teu corpo enxerga como algo tóxico, ele não reconhece. Por isso, ele quer logo expulsar. Então ele vai direto pro fígado pra ser metabolizado. Quando esse álcool vai pro fígado pra ser metabolizado, deixa-se os outros processos do seu corpo. Então, por exemplo, se você está num processo de emagrecimento, ele vai lentificar o emagrecimento e vai colocar toda a energia do seu organismo pra metabolizar esse álcool que é tóxico pro corpo, né? Então está aí o grande problema porque a cerveja atrapalha o emagrecimento. Porque deixa o teu metabolismo lento, bem lentificado. Sim, a cerveja realmente é um vilão para o emagrecimento e para a saúde, independente de ser puro malte. Mas o que vai determinar realmente é a quantidade e a frequência que você consome esse tipo de bebida. Então sempre fique muito atento na quantidade e na frequência, isso vai mudar sim sua saúde e seu emagrecimento.